Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Eide Oliveira. Eu sou consultora em organização residencial, especialista em rotina produtiva. Bom, o tema que eu trouxe hoje é um tema de enquetes que eu faço lá no Instagram. Vou deixar o arroba aqui do Instagram pra você me seguir e participar dessas enquetes que de vez em quando eu faço lá. Hoje eu vou falar pra vocês como pegar o conhecimento que vocês têm ou alguma ideia ou as dicas que você tá acumulando aí na sua cabecinha e colocar isso em prática. Só para agora e pensa o quanto de coisa que você sabe e você não consegue colocar em prática. Às vezes você foi atrás de conhecimento sobre organização financeira, você foi atrás de conhecimento sobre como quitar as suas dívidas, você foi atrás de receitas pra perder peso, receitas mais saudáveis, você salvou no seu celular várias ideias, várias dicas, várias estratégias pra alcançar aquele objetivo que você quer, mas você não consegue colocar em prática. Sabe o que que falta? Falta uma coisa. Claro que são vários passos, mas falta uma coisa. Você fazer um plano de ação. O que que é um plano de ação? É um planejamento. Só que nesse planejamento, eu vou listar aquilo que eu quero. Então eu vou colocar ali primeiro os meus objetivos. Quero perder 10 quilos, quero organizar toda a minha casa, quero me profissionalizar em alguma coisa. E depois eu vou traçar um plano de ação pra cada um desses objetivos. Eu vou melhorar a minha rotina alimentar, eu vou fazer atividade física três vezes por semana, vou beber mais água. Coloca ali tudo que você precisa fazer. Agora você pega o objetivo número dois, que é o que? Organizar a sua casa. Aí você vai colocar lá quais os planos de ação que você vai fazer. Ou organizar a minha rotina. Gente, dá pra organizar a casa e organizar a rotina ao mesmo tempo. Isso é possível. Mas começa primeiro organizando a sua rotina. Porque você vai gastar muito mais tempo. Porque se você começa ali organizando a sua casa, sem um direcionamento, você vai gastar muito mais tempo do que se você sentar e organizar a sua casa. Sem falar que esse planejamento pra você organizar a casa, lembre-se que o primeiro planejamento é pra gente colocar as nossas ideias em prática. Agora eu estou falando de um planejamento pra organizar a casa. Que é um planejamento voltado pra organização da casa. Então faça um planejamento pra você organizar a sua casa. E faça de um jeito que depois desse próprio planejamento, você usa ele pra manter a sua casa organizada. Pra que seja uma organização definitiva. E você nunca mais tenha que lidar com desordem. Você vai lidar, sim, com a baguncinha do dia a dia. Mas com a desordem, nunca mais. E outra coisa que você pode fazer é entrar no meu treinamento Desafio 20. Que ainda está com as inscrições abertas. Porque nós só vamos começar dia 8. Nós vamos estruturar a nossa rotina. Nós vamos organizar a nossa casa. Enquanto a gente vai organizando a nossa rotina, eu vou estar com vocês 20 dias dando suporte, dando orientação. E assim, eu tenho orientações pra vocês cômodo por cômodo. E quando vocês forem fazendo, vocês já vão entendendo como que funciona o cronograma. Então vocês aprendem fazendo. E depois desse ciclo que eu vou fazer com vocês, vocês vão fazer da mesma forma. Pode repetir tudinho no próximo mês. E aí você vai manter aquilo que foi feito, tá? Eu vou orientando vocês de acordo com aquilo também que vai surgindo no grupo. Então se é um atendimento mais personalizado, porque vocês vão estar perto de mim. Eu vou estar respondendo as dúvidas específicas de vocês. Não é uma coisa que vocês vão assistir a aula e depois vão lá fazer sozinhos. Não, vocês vão fazer ali com acompanhamento. com direcionamento. Pro meu objetivo número 3, me realizar profissionalmente. Eu vou precisar de um tempo pra estudar ou pra pesquisar ou pra me qualificar. Enfim, eu vou precisar desse tempinho, não vou? Então eu preciso também planejar. Qual é o momento do meu dia? Qual o tempo que eu vou me dedicar a isso? Que dia da semana eu vou fazer todo dia? Eu vou fazer no final de semana? Então é importante eu fazer um planejamento pra isso. E aí eu não preciso fazer um planejamento separado. Eu posso criar um planejamento de rotina diária. Rotina diária, não é rotina doméstica. E colocar dentro dele todas as tarefas que eu preciso fazer e compromissos. Então assim, eu não tenho várias áreas da minha vida. Áreas de cuidado comigo mesmo. De cuidado com a casa. Dedicação ao outro. Dedicação à espiritualidade. Então eu vou montar esse cronograma certinho listando tudo aquilo que eu quero fazer. E aí todas essas ações que eu preciso fazer pra eu perder peso, pra organizar a minha casa e pra eu me desenvolver profissionalmente vai estar dentro desse cronograma junto com outras atividades que eu já faço no dia a dia. Então eu vou listar tudo que eu vou fazer da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Colocando tudo aquilo que é importante pra mim. E não só tarefas domésticas. Pra eu ter esse mapa e essa sequência de coisas. E nesse momento, claro que eu vou ter que priorizar tarefas, gente. Principalmente tarefas domésticas que consomem todo o nosso tempo. Lá no Desafio 20, por exemplo, eu ensino pras meninas a quebrarem as tarefas. Ah, é aquilo de fazer um pouco por dia? Sim, a gente faz um pouco por dia. As tarefas mensais e as tarefas semanais. Só que a gente tem as tarefas diárias também. E aí a gente tem que saber lidar com os imprevistos, porque imprevistos acontecem, acontecem em todas as famílias. Mas dificilmente a gente vai conseguir imprimir todo o nosso cronograma. Do jeitinho que a gente colocou. Então a gente precisa criar um cronograma que seja flexível. Pra eu saber encaixar aquela tarefa de ontem, que eu deveria ter feito e que eu não fiz. Então eu preciso de estratégia pra saber o que eu vou fazer com essa tarefa. Pra que ela seja concluída. Tendo esse cronograma, fica muito mais fácil. Sabe, é muito difícil eu pegar três coisas que eu deveria ter feito ontem e distribuir aí no resto da minha semana se eu não tenho um cronograma, se eu não tenho um planejamento pro meu dia. Fica muito difícil, gente. Por isso que as coisas embolam. Bom, mas como vocês puderam perceber, tudo é planejamento. Tudo que eu quero eu preciso planejar. Como isso vai acontecer? De que forma vai acontecer? Em que espaço do meu dia eu vou encaixar essa ação, esse hábito ou essa atividade pra que eu consiga chegar onde eu quero. Quando a gente vai fazer um cronograma produtivo, de rotina diária, uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é que esse cronograma esteja alinhado aos meus objetivos. Porque eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho. Eu não tenho um cronograma. Ou eu tenho um cronograma que é só lista de tarefas domésticas. O que vai acontecer? Eu vou preencher meu dia com tarefas domésticas. A gente não pode deixar a nossa casa ficar uma bagunça. Não deve, porque senão vai difícil. Todo o resto vai ser difícil. Vai ser difícil eu estudar, vai ser difícil eu relaxar, vai ser difícil eu descansar, vai ser difícil eu cozinhar. Tudo fica difícil se a minha casa tá bagunçada. Então eu preciso sim ter uma rotina de manutenção da minha casa pra manter as coisas em ordem pra que as outras coisas que são até mais importantes do que limpar a casa eu consiga realizar. Agora, é o meu planejamento que vai fazer com que eu gaste o mínimo de tempo com essas atividades. É possível que você gaste menos tempo com a limpeza e a arrumação da sua casa. É aqui que dá pra economizar muito tempo. Mas pra isso, a gente precisa de técnicas e estratégias. Tá bom? Porque assim, gente, tarefas domésticas também não é só limpar a casa, né? Outra coisa muito importante que eu quero ainda falar pra vocês é pra vocês celebrar cada conquista que vocês tiverem. Tá? Então às vezes você tinha uma meta ali pra desenvolver algumas coisas ou avançar em algum projeto fez um limite ali pra três dias e você não conseguiu. Chegou no terceiro dia você fez 10%, 20%. Gente, não tem problema. E não deixe isso te desanimar. 20% é melhor que zero. O que é melhor? Aumentar 20% no seu salário ou zero? 20%, né? Até 5%. Melhor que nada. Então, comemore isso. E continue. Continue. Ah, eu precisava de ir três vezes na academia. Eu só tô conseguindo ir uma vez. Que bom que você tá conseguindo ir uma vez. Então vai se ajeitando e tenta colocar mais uma vez. Não pare porque você tá indo só uma vez. As coisas vão se ajeitando, tá? Então assim, saiba comemorar as suas conquistas. Por menor que elas sejam. Um dia ela vai crescer. Muitas vezes alcançar o nosso objetivo. Muitas vezes não. Eu acho que sempre. Depende de pequenos passos. Depende de todo dia eu fazer um pouquinho. Aí eu vou chegar lá naquele objetivo. Eu não tenho tempo pra organizar a minha casa. Trabalho o dia inteiro. Mas e se eu tirar 20 minutos por dia em cada cantinho da minha casa. Eu posso demorar três meses. Três meses. Porque aí teve alguns imprevistos. Eu não consegui. Mas eu não desanimei. Dali dois, três meses finalizei. O último cantinho da minha casa. Não é melhor do que ficar o ano inteiro sem fazer essa organização técnica? Ou você começa por aquela área mais difícil que tá mais bagunçada e depois você não continua? Ah, mas dois meses até eu chegar no último cantinho que já bagunçou tudo? Não. Porque você vai continuar mantendo. E é aí que a gente precisa de um planejamento pra gente saber a frequência de cada atividade. Pra eu não me perder nesse processo. Porque não adianta também eu só vou fazer um pouquinho por dia e depois acontece o imprevisto na outra semana. Onde eu tava mesmo? Onde eu vou começar? Aí você finaliza, Lara, o que eu faço agora? Por onde começar? Não. Preciso de um planejamento estratégico? No caso de limpeza detalhada e manter a organização técnica, eu preciso de um planejamento vitalício. Se ele deu certo, eu não vou mexer. A cada ciclo, a cada intervalo pra se fazer aquilo de novo, eu vou usar o mesmo cronograma. É vitalício, mas flexível. Ele permite flexibilidade. A gente tem um cronograma assim no desafio 20 que eu disponibilizo pras meninas. Ele já foi planejado e estruturado pra você não ter trabalho com nada. Você vai receber uma aula do cronograma, você vai receber um cronograma preenchido como modelo, passo a passo desse cronograma e um em branco pra você melhor distribuir as tarefas. Então a única coisa que você vai fazer é distribuir as tarefas. Toda a parte do planejamento estratégico já foi feito. Então é só você seguir o cronograma. Claro que você vai ter uma aula pra você entender melhor como ele funciona. Mas enfim, gente, então não esqueça de celebrar as suas conquistas. Eu sempre falo isso pra minhas alunas. Porque às vezes a gente tá lá no quarto dia daquela semana e elas falaram Ah, Eide do céu, eu fiz no primeiro dia e não consegui fazer nem no segundo nem no terceiro. E eu falo pra ela Não desanima. É melhor você fazer o que você fez do que não ter feito nada. Então agora vamos ver como que nós vamos fazer pra que você consiga finalizar a sua semana. Né? Aí eu apresento algumas estratégias e ela escolhe qual que vai ficar melhor pra ela e ela continua. Mas pra isso é importante que o meu cronograma, meu planejamento seja flexível pra tudo que eu for fazer. Disciplina não é seguir o planejamento à risca. Porque imprevistos acontecem. A gente adoece. Quem vai conseguir, gente? Mas disciplina é eu não desistir de alcançar o meu objetivo. é eu conseguir fazer ajustes. Se eu quero perder dois quilos em um mês mas eu perdi só um quilo eu posso perder esse outro quilo no mês seguinte. Isso é disciplina. Então assim, a primeira característica de uma pessoa disciplinada é ela não desistir. E ela pode também pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fracasso. É mostrar que você não quer desistir. Então quando tiver muito pesado pede ajuda. Você não está conseguindo? Pede ajuda. Se a pessoa não quiser ajudar ok, mas você fez a sua parte. sobre como alcançar os nossos objetivos ou seja colocar as nossas ideias e os nossos conhecimentos em prática é isso. Não esqueça do link aqui embaixo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.